e bota boa tarde a marca tá terminando de descarregar ali ó e esse monte aqui estão montando aqui ó e olha a área desmatada a portar aqui semana passada olha isso tampar só um pouco aqui olha isso toda essa área que estava com eucaliptos é o mês passado oi tô formando bem de longe aqui que ela tá indo lá para amontoar outros o outro tanto e trazendo essa pilha enorme aqui olha lá vazia e menos de dez minutos ela enche aquela caçamba dela ali e aí ela vem e faz o amontoamento aqui olha lá tem até luzes para trabalhar à noite são refletores né olha o tamanho da pilha de e de eucalipto cortada lá tá indo lá para e ali a linha conforme os eucaliptos e vai e vai carregando e aqui demora muito tempo mas olha essa estrada lá na frente pilhas e mais pilhas de de eucalipto e olha o tamanho tudo amontoado aqui do corte que foi feito mês passado e olha isso solta-se pondo ó e dá para filmar aqui olha isso e ele ficou uma horinha de preservação e olha lá e ela tá ela carregando ó e olha lá e lá tá ela carregando ó e e olha lá começou ó em dez minutos ela tá cheia ou menos em até menos tempo dependendo da situação descarregam isso aí rapidinho olha a quantidade e o tamanho e o volume de madeira que tem aqui é uma área grande aqui já cortado e amontoado olha lá as pilhas e mais pilhas de madeira lá na frente ainda tem bastante muita madeira não é pouca não e a eficiência dessas máquinas aí no no amontoar essa aqui não corta ela montou aí ela aí vem a carreta aqui ao lado encosta e carrega possivelmente na próxima semana mas olha lá o cara trabalhando olha isso a gente está quase na metade da hora que ele foi para lá quatro minutos se passaram passou quatro minutos já está quase aqui no meio da carga ele está amontoando aqui mas os volumes maiores de amontoamento está lá na frente lá na frente então é uma área muito grande de madeira e o cidadão continua trabalhando ali olha lá olha o tamanho de fecho de madeira que ele coloca em cima da carroceria isso aí é o pessoal da manutenção deu problema no hidráulico da outra máquina e pelo jeito ele resolveu o problema porque embora seja fácil né seja fácil é fácil para quem conhece o trabalho né trocar o hidráulico da máquina mas e o conhecimento e a experiência ao longo dos anos adquirido né fácil para quem sabe né sangrar o óleo gáulico trocar a mangueira fazer voltar a funcionar a máquina olha já passou do meio o carregamento o carregamento da da máquina olha olha isso muito conhecimento né olha isso muita experiência não é qualquer um que manuseia tão fácil assim é fácil para o cidadão que já está aí com anos de experiência já está se deslocando um pouco mais para lá com a máquina se você não cuidar que a máquina é distância mas não é 100 metros de estância dela porque as vezes a carro quando ele pega a madeira lá quebra já houve caso de acertar as pessoas já entendeu não sem problema colega se estourar uma mangueira o óleo está quase 100 graus lá se pegar eu sei eu estou aproximando com a lente aqui eu aproximo com a lente e mantenho a distância Parabéns pelo trabalho de vocês Tudo de bom Parabenizar Profissional é profissional Tem que parabenizar Olha lá, já passou da metade Do carregamento E ele está certo, né? Estou numa mangueira dessa aí Está num calor Medonho Estou numa distância bem longe, está vendo? Embora A gente respeita A recomendação, mas olha Estou bem distante da máquina E prossinho com a lente Respeitar o trabalho Dos profissionais aí Olha lá Chegou na metade Vai pegar mais aquele lote ali Você vê ele Saiu daqui agora há pouco Já se deslocou uns 150 metros Desse monte aqui Olha onde está o monte Está aqui Já está Em mais da metade da caçamba carregada Olha isso Então é muito rápido E o colega ali tem razão Ele tem que matar a distância mesmo Estou aproximando com a lente E você vai ver aqui Entre ele vir aqui Descarregar Se deslocar até lá Carregar E Depositar aquela carga aqui Não vai dar 20 minutos Tal é a eficiência Desses maquinários E a experiência Desses Desses trabalhadores Da indústria madeireira Olha lá Tirar o chapéu Tirar o chapéu Tirar o chapéu Profissional Porque merece Merece Olha aquele fish E não é pequena a área aqui Está certo que está próximo Da cidade aqui Mas a área é grande Agora o sol baixou Olha ali Olha Olha o tamanho dessa área O sol está aqui Opa Baixou um pouquinho Mas olha isso Tudo isso aqui É É a área de Que estava a floresta Em pé aqui Eu não sei quando que eles começaram Eu sei que foi mês passado Que eles vieram aqui e cortaram Mas acho que em semana e meia Uma semana Colocaram tudo no chão Aqui tem um condomínio aqui atrás Ali fica a rodovia E aqui ficava a floresta Aí nesses croncos aqui Nascem novos eucaliptos Daqui não sei qual que é o tempo de De ponto para colheita De ponto para colheita Mas Possivelmente Cinco, seis, sete anos Está colhendo de novo Outro lote Outro tanto desse de madeira É muito É muita madeira E a natureza Também Se chover Acelera o processo E cresce mais rápido Se der uma seca Talvez um, dois, três anos a mais Para chegar no ponto de colheita Mas olha Ele já está com a carga quase completa Daqui a pouco ele vai se dirigir para cá Para o descarregamento Olha lá Quase completa a carga No momento que ele saiu daqui Estou colocando as últimas toras No momento que ele saiu daqui para lá Já se passou quase três minutos E demora mais o que? Mais uns Cinco minutos para descarregar Vinte, vinte e poucos minutos Ele Ele vem aqui, amontou E volta vazio de novo Está pegando as últimas Toras Vamos lá A gente chegou no topo A lança abraça por cima Segurando, né? Que nem ele colocou lá Eu não Eu não cair nem uma tora Aí vem que vem o monstro A lança, ela abre toda E abraça a carga, né? Para que não haja nenhum deslocamento ali De De tora cair Ao lado do caminhão Da máquina Olha a potência Do farol de milha deles lá Olha Aumentou o giro Pegou algum buraco ali Nunca tinha filmado a noite Agora começou a ventar aqui Mas vem que vem a máquina Vai encostar ali E vai finalizar Descarregando tudo aqui E aí Vamos lá. Não é brinquedo, não. E o Capricho tirar um troco só que ficou ali meio rebelde e caiu do lado. Mas, você vê a experiência, a habilidade do cidadão, olha lá, um troco só. Alinhou com as histórias que estão no monte. Já tem 16 minutos que eu estou filmando. Você vai ver que em menos de 25 minutos ele saiu descarregado, foi lá, carregou, voltou e descarrega essa carga toda. Está em uma distância bastante segura aqui. E olha isso. A lance é alta também, não é baixa não. É uma escraibachinha, mas não vai. Olha o ponto. Incrível, não é? Muita força Nesse conjunto hidráulico aí, muita potência Será que eu não custo uma máquina dessa, hein? Muita força Muita força Olha isso! Muita força Enorme, grandioso Gigantesco igual um elefante mesmo Muita força Vai dar menos de 25 minutos Já tá terminando Ele saiu daqui vazio Andou uns 150 metros, carregou, voltou E já tá descarregando em menos de 25 minutos Por isso que é muito produtivo, né? Otimiza muito A máquina é fantástica Produção aqui é uma coisa violenta Porque não sei quando quebra, que nem o outro ali, que deu problema no hidráulico Mas tirando isso, essa produtividade recorde aí Record de tempo, recorde de eficiência Record de agilidade Olha lá, terminou E 21 minutos E 21 minutos ele terminou É isso aí É isso aí, se inscreva Acione o sininho Comente Prestigie o canal Porque pra mim É prazeroso gravar isso aqui Que pra mim também é novidade, né? A gente nunca vê isso fora de estrada assim Se você também gosta Tá aí o produto É isso Rolê Rural